Solta esse solo pra mim, vai, 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 vai De relaxa no comando Hora de relaxa chegando com um jeito diferente Que é tipo pressar, então vem com a gente que se grave Quando bate dispara o alar Quando grave bate, cabum, cê também Bate mais novinha, cabum, pum, pum Cabum, pum, 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 pum Cabum, pum, 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 pum Cabum, cê também Bate mais novinha, cabum, cê também Bate mais menina, cabum Cê tá achando que é brincadeira Do que vive na zoeira Do funk a semana inteira Mas tu gosta, né? Pode vir que nós dois quebra a cama Na casa da mãe joando E faça tudo que ela manda Esfregue, esfregue, toma, toma Esfregue, esfregue, toma Esfregue, esfregue, toma Você também Bate mais novinha, cabum, cê também Bate mais menina E faça tudo que ela manda Esfregue, esfregue, toma, toma Esfregue, esfregue, toma Esfregue, esfregue, toma Toma, 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 vai Esfregue, esfregue, toma, toma Esfregue, 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 toma, 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 ai Esfregue, esfregue, toma, toma Esfregue, esfregue, toma, toma, toma Empina, vai Esfregue, esfregue, toma, toma Esfregue, esfregue, toma Esfregue, esfregue, toma E toma, e toma Solta o solo, solta o solo, solta o solo, vai Isso é de Rolex, viu, bebê? Solta aquele solinho aí, capitão, vai De Rolex no comando, vai Portão, uma rocha, solta o solo Hoje não tô bom, você arraba o pão, joga tudo, vem Então chama aquela amiga que representa, se concentra Senta, 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 se concentra Senta, 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 vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Tô mera lenta Ô menina louca, vou chamar nossas amigas, ó Senta, 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 senta Então chama aquela amiga que representa Se concentra Ô senta, 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 senta Ô senta, 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 senta Se concentra Ô senta, 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 senta Ô senta, 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 senta Câmera lenta Ô, benina louca Vou chamar nossas amigas, ó Senta, Ravetânia, ó Fica ravetuda, vai Ô menina louca, vou chamar nossas amigas Cê tá rabetando, ó, quica a rabetuda, vai Isso é de relax Senta novinha, quica malvada, rebolando a rabatanda, bum-bum-dada Senta novinha, quica malvada, rebolando a rabatanda, bum-bum-dada Senta novinha, tá dando, tá muito abusada Senta noeza no chão, ela cai, ô, cai, ô, cai Caindo, caindo Ô, cai, ô, cai, ô, cai, ô, cai, ô, cai, 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 cai Joga pro tranc, não se acallam Empina pro tranc e toma, empina pro tranc e toma, 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 toma Empina pro tronco e toma, empina pro tronco e toma Empina pro tronco e toma, 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 toma Solta o solo, solta o solo, solta o solo, coquetão Isso é de Rolex, viu? Portal do arrocha Senta novinha, fica malvada Revolando a rabatona, bombada Senta novinha, fica malvada Revolando a rabatona, bombada Assim fica bom, a gente tá demais Jogando a bom dia pra vez pra trás Eu caí, eu caí, caindo, caindo Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Joga, joga, joga Joga pro tronco e não se acanhe Empina pro tronco e toma, empina pro tronco e toma Empina pro tronco e toma, 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 toma Empina pro tronco e toma, empina pro tronco e toma Empina pro tronco e toma, 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 toma Empina pro tronco e toma Solta o solo, solta o solo, vai Vai, vai De Rolex no comando, vai Eu vou te parotizar, meu papai De Rolex no comando, vai Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, capitão Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Cê tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Já percebi que ela te hipnotizou Só te parou, olhou, rebolou, rebolou Só te parou, olhou, rebolou, rebolou Só te parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir, amigo, cê tá louco por ela Desabafa pra mim, ela acalmou a fera Você ficou de uma vez só, se apaixonou de uma vez só Agora aguenta ela e as amigas rebolando Você tá hipnotizado, eu tô falando Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Só te parou, só te parou Oi, tudo bem? Deixa eu só te pegar o saco, capitão Tudo bem? Deixa eu só te pegar o saco Tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou De Rolex no comando, vai sentando, vai Portal Tua Rocha Isso é de Rolex no comando, viu, bebê? Só se for tranca, vai Só tu beat, capitão Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Do tapinha na pôr branca Que o bumbum ela balança A bola chama de malandro Que ele vai se apaixonar Do tapinha na pôr branca Que o bumbum ela balança A bola chama de malandro Que ele vai se apaixonar Do tapinha na pôr branca Com o bumbum ela balança Com o bumbum ela balança A bola chama de malandro Que ele vai se apaixonar Do tapinha na pôr branca Com o bumbum ela balança A bola chama de malandro Que ele vai se apaixonar Agora vai sentar 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 Só tu choro, só tu choro, capitão É diferente, é envolvente Vai Que show de relax Do tapinha na pôr branca Que o bumbum ela balança A bola chama de malandro Que ele vai se apaixonar Do tapinha na pôr branca Que o bumbum ela balança A bola chama de malandro Que ele vai se apaixonar Agora vai sentar 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 Do tapinha na pôr branca Que o bumbum ela balança Vai se chama de malandro Que ele vai se apaixonar Do tapinha na pôr branca Que o bumbum ela balança Vai se chama de malandro Que ele vai se apaixonar Que ele vai se apaixonar Vai só pra Vai sentar, vai sentar, vai sentar Solta o sol, solta o sol, vai É de Rolex no comando, vai sentando, vai Fica passando, festa, vai Mandando ver, é um vício da partida Querendo se envolver, estilo diferente Que prende e dá prazer, eu sei que logo sente Te faz enlouquecer, passou ferver Mandando ver, é um vício da partida Querendo se envolver, estilo diferente Que prende e dá prazer, eu sei que logo sente Te faz enlouquecer, passou ferver Vai passar mal, vira o som doméstico Meu corpo sensual, a minha boca é que te vem Não tem qual, tá todo carente no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira o som doméstico, meu corpo sensual Minha boca é que te vem Não tem qual, tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Ai papai É de Rolex no comando, vai sentando, vai Mandando ver, é um vício da partida Querendo se envolver, estilo diferente Que prende e dá prazer, eu sei que logo sente Te faz enlouquecer, passou ferver Mandando ver, é um vício da partida Querendo se envolver, estilo diferente Que prende e dá prazer, eu sei que logo sente Te faz enlouquecer, passou ferver Vai passar mal, vira o som doméstico Meu corpo sensual, a minha boca é que te vem Não tem qual, tá todo carente no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira o som doméstico, meu corpo sensual A minha boca é que te vem Não tem qual, tá todo carente no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira o som doméstico, meu corpo sensual A minha boca é que te vem Não tem qual, tá todo carente no pedido informal Vai passar mal, bebê Solta o solo, solta o solo, solta o solo, vai Fica mostrando, besta, vai Vai, 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 vai Isso é de relax, viu, bebê? Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Swingera tá tal com o capitão Eu também aí, tô a fim de olhar A poupa da bunda, ela é poupa da bunda É diferente, é envolvente, vai Isso é de relax, viu, bebê? Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Ela tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Joga lá em cima, capitão Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A poupa da bunda, ela é poupa da bunda Ela é poupa da bunda, ela é poupa da bunda Acaba A poupa da bunda, ela é poupa da bunda Ela é poupa da bunda, ela é poupa da bunda A poupa da bunda, ela é poupa da bunda Ela é poupa da bunda, ela é poupa da bunda É diferente, é envolvente, vai De relax no comando Fica moscando, besta, vai Vai, vai A disputa do bumbum Parece a metralhadora Tá, 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 tá Vou pra lá, vou pra cá Isso é de Rolex, meu bebê Quando a cega chega na farra Vai descendo toda invocada Só provocando com emoção Os novinhos não aguentam quando elas descem até o chão A disputa do bumbum pareceu metralhadora Vum pra lá, vum pra cá Descendo, descendo Segura, segura, vá Solta o solo, solta o solo Quando as negas chegam na barra Vai descendo, toda invocada Só provocando com emoção Os novinhos não aguentam quando elas descem até o chão A disputa do bumbum parece a medalhadora Vum pra lá, vum pra cá Vum pra lá, vum pra cá Vum pra lá, vum pra cá Descendo, descendo Solta o solo, solta o solo, solta o solo Isso é de relax, viu, bebê? É pra tocar no paredão, vai Fica mostrando, beijar Ela faz o tempo todo pra ficar com o bumbum em cima Votar com o bumbum em cima Votar com o bumbum em cima Vem cima, desce, vai em cima Votar com o bumbum em cima Votar com o bumbum em cima Certo o solo, certo o solo, capitão Ela só quer saber de fazer os homens endoidar 24 horas por dia só faz o seu bumbum malhar Ela só quer saber de fazer os homens endoidar 24 horas por dia só faz o seu bumbum malhar Ela malha o tempo todo pra ficar com o bumbum em cima Otávio com o bumbum em cima Otávio com o bumbum em cima Otávio com o bumbum em cima Desce, vai e bumbum em cima Ela só quer saber de fazer os homens indo 24 horas por dia só faz o seu bumbum malhar Ela só quer saber de fazer os homens indoidar 24 horas por dia só faz o seu bumbum malhar Ela malha o tempo todo pra ficar com o bumbum em cima Otaku, bumbo em cima Otaku, bumbo em cima Otaku, bumbo em cima Solte o sol e o capitão vai